Olá molecada, Vlad aqui trazendo a loucura que ele fez aqui no carro dele, dá para ver que está um cocô Estou usando aqui 3 liberadores com uma escopeta por causa da município Infelizmente essa cabine vai a porcaria Eu acho que isso ainda se dá muito bem não Estou acertando Não está muito contente agora Está pesado aqui na roda de chegada Ok, vamos por trás Agora a passageira fica uma base Vai ter que recuperar a base Olha a lentidão Fumando Fumando Vai dar certo Vamos no cross-out que é uma batalha para outra Uma batalha para outra Esfriar É esse que eu lanço aqui para deixar a arma Começou a esfriar Para você voltar Ah, fechou super Eita Nossa, segundo vocês certos Eu tenho que fazer a rádio, mas tenho este pedido Aí tem que esperar a próxima Aí acontece, você faz o modelo, compartilha Assim, eu não tenho muita peça para fazer, eu vou adaptando Porque essa cadeia de lá É É Lá vem o próximo E aí não se esqueça de compartilhar com meus amigos Dar aquele like E baixar o jogo que é free É um open beta agora Cross-out Como eu acho que eles demoraram uma vida para publicar o jogo Eu acho que eles demoraram uma vida Podia ter Antecipado mais Vai ficar aqui um negócio de acesso antecipado O open 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 Vamos pra cima que nem é louco. Os caras querendo dropar uma tinta, tem um com turbina. Agora estou ordenando a traseira para correr. Isso aqui que eu coloco a captura, coloco uma rápida por aqui. Vai alusionar a cabina para a interna. Chega de caneta. Ah não. Mais uma derrota. O jogo é rápido, velho. Aí você pode continuar um par da outra, um só par da outra. Você vai ver se está ganhando, eu não consigo fazer isso. Esse aqui é em rádio. Dois stats. Ah tá. Caraca. 8.4. E aí você vai construindo o teu carro conforme a tua imaginação. Ah é o outro ali que está bem segurado. Só um de profile out. Vou levar. Um. E aí. Um. Já? Ah não, na base de 3 Que maneira eu to vendo Vou comer tão rápido Não, vale, toma Vixi 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 O negócio tá bravo E a gente vai ficar por aqui Esse aqui é o cross-out Se você puder, vá lá Baixe o jogo E o imóvel É a minha bagaça de carro Até o próximo game play E lá vamos nós